E fala galera, tudo bem com vocês? Eu já estou aqui pra gravar pra vocês. Mano do céu, deixa eu não começar aqui. Ui, eu caí em algum lugar. Ai, eu vou sair daqui que eu não sei onde é que eu caí. Tá, tem que esperar ali o tempo. Mano, será que se eu vim aqui em algum lugar eu consigo? Uhul, vara lá. Ô tio, como é que a gente desce daqui? Eu quero ir embora. Não tá dando, gente. Acho que a gente vai ter que esperar um bom tempo. Ó, deu alguma coisa. Gente, eu não sei o inglês. Aê tio! Ó, ela vai vim daqui a pouco. Ai galera, a lava! Ai caramba! Mano do céu, eu tenho que correr aqui. Pra não ser pego aqui no lugar. Ô tio, sai da minha frente. Sai da minha frente, tio. Ah mano, eu morri! Ai, não sei o que é que é isso. Gente, eu morri na lava. Ó, fala sério. Caramba, eu vou ter que... Ah, agora eu vou ter que esperar todo mundo sair da lava. Pra mim jogar... Ah, que raiva! Eu sou a única que tá aqui em cima! Assim não tem graça! Vou ter que esperar um mó tempão. Mas tá bom, eu estou tudo bem. Eu não estou com nem um pouquinho de raiva. Agora eu vou ter que esperar a partida recomeçar. Ó, vou começar lá. Caramba, mano. Mano, a lava tá subindo. Meu Deus do céu. Vai acabar logo esse... Gente, tem gente que ficou ali embaixo. Eles vão morrer queimados. Tô falando... Eu tô falando... Por que que tá se jogando na lava? Eu não tô entendendo. E agora eu não estou... Ah, todo mundo se salvou. Uhul, tá todo mundo se salvando. Tá bom. A gente tem que esperar aqui pelo próximo. Que vai aparecer daqui a algum tempinho. Como vocês dá pra ver? Não do céu. Ó, tá começando. O barco tá aqui no meio. Ai, 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 ai. Aquele lá de novo. Gente, vai todo mundo cair na lava e se ficar lá embaixo. Então, olha só. Tem muita gente que conseguiu subir aqui pra cima. Acho que não tinha um lugar mais alto. Quer dizer, tem tênis. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Bora lá, continuar jogando, apenas aqui joga, o que é isso que o tio ta fazendo ali? Centro Pistone, o que isso significa, ai pai do céu, deixa eu subir, obrigada, cara todo mundo tinha que subir aqui em cima, todo mundo que tinha que subir já subiu, ai 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 vai acabar ca com desse tempo ai que ta demorando mais, ai 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 que. 2.30 não sei o que significa isso que eu faço 2014 113 2014 2015 2015 2015 2015 2013 2015 2015 2015 2016 2015 2016 2016 2015 2015 2015 2015 Trip Gente, eu morri. Não, gente, eu sobrevivi. Uhul. Mano, eu vou fazer isso aqui. Gente, a minha prima lhe tá falando pra ela também. Não, 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 não. Gente, o tio não quer me deixar ficar na cacunda dele. Nossa, tio, que maldade que eu não fiz. Para, eu vou morrer aqui. Eu não posso morrer, eu sou muito jovem. Estou muito jovem a morrer. Eu sou mesmo muito jovem. Parece que a minha boneca tem 30 anos. Que boneca mais feia. Ai, galera, eu não consegui chegar em cima, eu não consegui. Estou muito ferrada. Estou salva, estou salva. Estou salva, estou salva. Gente, me salvei de novo. E está bem legal isso aqui. E olha, eu estou me impressionando comigo mesmo, que nem eu consegui fazer isso aqui. Agora eu consegui. Vamos ver o que vai ser agora. Mano, se for... Ah, forest, o que é isso? Ai, é de flor... Ai, pode ser. Tá, tem que cair em uma coisa de floresta. Nossa senhora, eu gostei errado. Eu acho que tem um monte de pessoas. Nossa, tem gente que encontrou uns altos. Eu tenho encontrado por cima. Ai, Deus. Tá bom, eu também não... Estou num bem alto. Eu não estou mal posicionado mesmo. Isso, tio, fica em cima da minha cabeça. A gente tem uma região. O impressionante é que essa lava, ela fica... Ela... Ela vai queimando as pessoas aos poucos. E ela vai subindo. Ela não vai... A gente não vai caindo. Ela vai subindo. É o mais estranho. Gente, só faltam dois minutos para eu acabar o vídeo. Então, vai logo que isso acabe. E olha só. Minas, 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 minas. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam no meu canal. E acompanhem os outros vídeos ao decorrer do tempo. Beijão para vocês.